1ª Leitura Vou enviar um anjo que vá à tua frente. Leitura do Livro do Êxodo Assim diz o Senhor, Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fereceus, dos cananeus, dos eveus e dos jebuzeus, e os exterminarei. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita no abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Evangelho Os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo, que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.